E aí pessoal, voltando aqui com mais um vídeo sobre como retirar o banco da Phaser Ano 2018 Continuamos aqui com o nosso ajudante Thor Bem, como eu falei no vídeo anterior, a primeira parte Retire as tampas Usando uma chave Philips Do outro lado você Usa a chave mesmo Da moto Tendo retirado com a chave Pode ser uma chave 10 Desconectado Só vir aqui Bem simples Desconectar o banco Não tem mistério Tirou Pronto Feito esse processo Já estamos sem o banco Muito simples Porém Porém, com a chave Como as outras motos Que desconectam aqui Ficaria bem mais fácil Não precisaria de chaves Nenhuma Só a chave da moto Vamos para mais uma frase Não trate como prioridade Quem te trate como opção Se tudo é fase Busquemos fases boas Por enquanto Por enquanto é só Até o próximo vídeo Valeu Curta, compartilhe, comente Vamos dar continuidade aqui A nossa atividade Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau